Às vezes, para morrer cedo, passa uma coisa pequena. Estar no lugar errado na hora errada, tomar uma esquina que eu devia ter dobrado, fazer escolhas erradas. Eu morri por todas essas opções. Tudo foi tão rápido e inesperado. Quando vi, aquele homem estava com a arma na minha cabeça, mandando eu e Cris sairmos do carro. E recordo que tentei me manter calmo, apesar dela estar visivamente assustada. Mandei Cris sair e enrolei um pouco para analisar o homem e perceber alguma brecha. Pensava que nos daríamos mal mesmo se não fizesse nada, porque estávamos num bairro perigoso e andar por aí a pé não seria uma das melhores opções. Quando me soltei do cinto, o assaltante quis me puxar para fora do carro. Com isso, tentei aproveitar um momento para atirar a arma da mão dele. O primeiro tiro me acertou na perna. Eu caí no chão, eu vi um segundo e... Antes de tentar processar onde este atingiu, um terceiro ressurrou como um eco e tudo gradativamente ficou escuro. Quando recobri a consciência, tudo estava confuso para mim. Levei alguns segundos para entender. Eu morri naquele último tiro que escutei. Foi num lugar vital, talvez na cabeça. Levaram meu corpo para o hospital para fazer a autópsia e então, não sei quando, mas algo entrou dentro de mim. Algo entrou em meu corpo e me fez dilacerar a garganta do legista. Eu estava com sangue em minha boca e encarando incrédulo aquele corpo. No momento, eu não sabia o que aconteceu nem onde estava. Eu percebia que precisava sair de lá.